Em Presidente Prudente, os passageiros que usam os ônibus aí da Prudente Urbano vão ter que esperar ainda mais para usar o terminal urbano da Zona Sul. É que a Prefeitura adiou mais uma vez a entrega desse espaço. Rubens Nakato já é um expert, viu, nessa novela envolvendo o transporte coletivo. E agora conta pra gente ao vivo por quais motivos o terminal não tá pronto, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Segundo a Prefeitura, né, que eles enviaram uma nota pra gente, alegando aqui atraso, né, na entrega desse terminal na Zona Sul, é que aí a chuva foi a culpada, né, que impossibilitou que o pessoal pudesse trabalhar pra concluir aqui, né, as obras de reparos aí pra, enfim, colocar esse terminal urbano em funcionamento. A gente tá vendo, Altair, tá mostrando lá, olha só, o pessoal tá trabalhando ali pra reforçar uma estrutura metálica, inclusive, né, que leva ali pra cobertura, que foi levada pelo vento, pela ação do tempo, porque, Casa Grande, esses terminais urbanos aqui em Presidente Prudente estão prontos desde 2016, né, e de lá pra cá havia uma grande indefinição do que fazer, né, com esses espaços. A Prefeitura não conseguiu colocar em funcionamento pra atender, né, inicialmente o plano de mobilidade urbana, que era a interligação de todas as zonas da cidade. A gente sabe que o terminal da Zona Leste aqui em Presidente Prudente já funcionava de forma precária, também precisou de reformas, de reparos, depois foi o terminal da Zona Norte que foi entregue, que também precisou passar, né, por reparos ali, reformas, inclusive no piso, no asfalto, depois foi entregue o terminal da Zona Oeste e, por fim, agora a população espera ansiosa, né, entrega desse terminal aqui na Zona Sul da cidade. A Prefeitura informou também que, a partir do momento que esse terminal que deve entrar em funcionamento, ainda de acordo com a Prefeitura, numa previsão dos próximos 10 dias, era pra ter entrado, o prazo inicial era 1º de março, aí, a partir daí, então, nesse prazo de 10 dias previstos, né, a Prefeitura informou, então, que vai fazer a interligação, né, de todas as zonas da cidade e por meio do transporte coletivo que vai percorrer os terminais urbanos, né, e também o terminal urbano da região ali, próximo à região central da cidade, na Avenida Brasil. Agora, olha só, a Prefeitura informou também que esses terminais custaram, em média, cerca de 800 mil reais. E tudo isso faz parte de um pacote de mobilidade urbana, lá de 2014, com o valor, Casa Grande, olha só, de 35 milhões de reais. Bom, então, a gente vê, né, o pessoal tá trabalhando aqui, tentando fazer o mais rápido possível, então, pra colocar esse terminal urbano em funcionamento. Casa Grande. Tá virando uma novela, uma novela quase que interminável, a gente tá acompanhando, tá em cima. Depois que ele finalmente for entregue, vão ser feitas alterações nas linhas do transporte coletivo, justamente pra que eles passem por esses terminais e as pessoas consigam fazer baldeação entre linhas, enfim, consigam dar fluidez aí pra rede de transporte municipal em Presidente Prudente. Obrigado, viu, Nakato? Vamos continuar acompanhando e ficar em cima disso. Bom dia pra você.